Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da Natural Fitness, eu sou a professora Karina. Ó, vou ficar lá. Esse é o super desafio de jump pra você mudar a sua vida, tá? Já compartilha, chama o pessoal pra participar. Aula 1, vamos começar hoje, gente. Aula 1, que você vai dar sequência junto comigo até o final do mês. Tá bom? Posso contar com você? Sim? Então bora, vamos começar já no alongamento. Puxa o ar lá em cima. Alonga rapidinho, ó. Vamos despertar o corpo e a gente já começa bem, ó. Já mandando, ó, a gordurinha pra bem longe. É isso, gente. Trazer mais musculatura pra nós, né? Ganhar mais saúde, mais autoestima, melhorar a capacidade cardiovascular, melhorar a saúde em geral, né? Não, gente? Quem não quer, né? Então é esse momento, é essa oportunidade, tá certo? Bora, gente. Manda a preguiça pra bem longe. Vamos alongar o outro lado. Te prepara, hein? Te prepara aqui, ó. Não vai ser fácil, mas também não é impossível. Por isso que é um desafio, tá? E eu conto com você. Troca a perna. Pontinha do pé pra cima. Alonga. Ó, se você tá iniciando hoje, nunca fez uma aula de dança, calma. Eu vou passar pra vocês, tá? Vou passar pra você toda a sequência pra quem tá iniciando hoje. Pensa, é um desafio que vai ser a partir de hoje, segunda a sexta. Então você vai ter momento pra você alongar pra você trabalhar mais perna, pra você trabalhar mais braço. E melhorar ainda mais a frequência, a capacidade cardiovascular, tá certo? Bora? Alongou, alongou? Relaxa o ombro. A primeira música que é a que fez, tá? Sobe na cala elástica. Não se preocupe se você é a primeira aula sua, tá? Porque aqui nós vamos construir o corpo juntas, tá? Eu e você, tá bom? Vai, sobe na cala elástica. Ó, afasta a perna. O que eu sempre peço, abdômen pra dentro. Abre o peito, tá? Fica mais no centro. De um lado pro outro, ó. Começa aquecendo. Ei, ó, movimenta braço. Puxa, puxa. Pensa. Agora o que eu quero? Aquecer, tá? Aquece, porque os próximos movimentos vai ser mais intenso, tá? Ei, desafio. Aula 1, tá? Tá só começando. Ó, aqui se tiver difícil coordenar braço e perna, o que você faz? Faz focar com a perna, tá? Corridinha simples, ó. Não pode muito. Vamos aquecer. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Uh, bora. Mais. Vem, 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 vem. Calcanhar, ó. Toca e volta, toca e volta. Aquece, aquece. Vem pra mim, ó, lado. Bora. Sorriso no rosto. Compartilha e chama. Todo mundo que precisa melhorar, gente, descobrir a sua melhor versão. É esse o momento, tá? Movimento, abraço. Puxa. Bora, cresce o corpo. Vai. Vai, aquece, aquece, aquece. Uh! Bora. Aparece. Aparece. Aparece lá na frente, ó. Pisa mais no centro da lona, tá? Equilibra. Corridinha, tá? Agora eu quero que sobe um pouquinho mais os joelhos, tá certo? Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Bora. Força. Força, força, força. Mais. Bora. Você empurra a lona. Quanto mais eu empurro, mais intenso fica, tá certo? Combinado? Se tá iniciando, faz mais aqui até você ganhar confiança. E depois, meu bem, ó. Tchau, gordura. E aí, lado, 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 lado. Puxa. Como tá a frequência? Subindo um pouquinho? Lembrando, gente, estamos aquecendo. Os próximos movimentos. Power, tá? Hoje vai ser um geralzão pro corpo inteiro. Amanhã, ênfase mais em perna, tá? Tem um programa pra você aqui. Super treino. Um super desafio. Afasta. Aê! Muito bem, gente. Aquecemos? Vamos lá? Bora, gente, ó. Foi apenas aquecimento. Agora que vai começar o desafio, hein? Prepara, hein? Corrida dupla, ó. Duplo, duplo, duplo. Joelho duplo. Fica. Dois, dois. Presta atenção, ó. 45 segundos. A gente vai descansar 10, tá? Bora. Duplo, duplo. Primeiro bloco, um pouquinho mais. Menos, né? Menos intenso. O segundo bloco, gente, é o dar o máximo. Dá o seu melhor, tá? Acelera, bora. Sobe, 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 sobe. Mais, mais. Cinco, quatro, três, dois, um. Descansa. Próximo movimento. Tesoura frente e trás, tá? Aqui, se você já é mais avançado, eu quero que você empurra mais a lona pra baixo, tá? Dois, um, dois. Duplo. Empurra, 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 empurra. Solta o ar. Bora. Ei, 45 segundos, tá? Vamos construir o nosso corpo, tá? Pensa no objetivo aí, que você quer, tá? E vem comigo. Hoje, primeiro dia. Vamos atabalhar o corpo geralzão. Melhorar a capacidade de parte respiratória. Ei. Acelera, vai. Frente e trás. Frente e trás. Até o final, bora. Puxa e solta. Vai. 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 Uh! Três, dois, um. Respira. Atenção. Bole e chinelo direto, ó. Abre e fecha, tá? Abre e fecha. Fui. Tchau. Abdômen travado. Empurra pra barcelona. Pegar o passo. Últimos dez segundinhos. Eu quero turbo, tá? Eu quero longa lá no chão. Combinado? Bora lá. Vou avisar vocês. Trava o abdômen. Ei. Tô olhando o timer, bora. Cinco, quatro, três, dois, tchau. Abre e fecha. Direto. Bora. Abre e fecha, abre e fecha. Ei. Bora. Dois. Para. Uh! Gente, lembra. Pensa no seu resultado, tá? E vem. Tá certo? Vem pro próximo. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Não precisa descer muito por enquanto, tá? Abre e fecha. Bora. Mais. Respira. Mais. Vai, gente. Não se abandone, hein? Força. Bora. Uh! Mais. Ai, ai, ai. Tá acabando, vem. Dois, um. Respira. Ó. Segundo bloco. O seu melhor, tá? O seu melhor. Em vez de fazer corrida dupla, a gente vai acelerar. Três, dois, salto. Empina o tronca-conte e empurra a lona. Hora de terminar com os burduinhos, gente. Vai. Força, vem comigo. Eu e vocês, juntos. Vamos construir nossa melhor versão, né? Que melhora a saúde. O corpo, autoestima. Conto com você, vem. Vem. Bota a pote. Uh! Bora. Ai. Não para. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Respira. Presta atenção no próximo. Tesoura dupla. E se descombina, um, dois, fica, tá? Bora. Um, dois, fica. Um, dois, fica. Fica. Você empurra. Bora. Um, dois, fica. Faz mais rapidinho. Vai. Vai, vai, vai. Espreme a lona lá para baixo. Vai. Abdômen contraído. Concentra. Dá o seu melhor, vem. Uh! Bora. Mais. Mais. Acelera. Dez segundos. Frente e trás. Empurra. Empurra. Vamos. Vamos. Salto ar. Três. Dois. Um. Respira. Calcanhar à frente. Prepara. Pode ser ele direto. No tubo, tá? É. Power. Lama lá para o chão. Abre. Perto. Empurra. Vem comigo. Vindo pronto para frente. E vai. Tchau. Tchau, gordurinha. Vem para esse super desafio, gente. Um mês de aula. De segunda. Acosta. Estou morrendo. Meu Deus. Força. Ah! Vai. 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 Venha pelo seu objetivo final. E bora. Entrar num biquíni branco. Entrar naquela calça. Melhorar o humor, né? Ser mais alegre, gente. Olha. A gente está viva. É viva, velho. Bora. Uh! Uh! Tá bom! Dois. Um. Respira. Abre. Fecha. Agacha. Vai. Ei. Três. Dois. Um. Um. Dois. Agacha. Um. Dois. Agacha. Um. Força. Bora. Alinha o joelho. Vem. Abdomen. Trava. Não desiste. Uh! Vem comigo. Bora. Força. Uh! Meu Deus. Vai. Não para. Força. 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 Ah! Bora. 3, 2, 1. Respira. Não para de uma vez. Para finalizar. Segura. Direto. Aqui. Trava. E empurra. Você empurra. Agora. Bloco 2, gente. Ó. É hora. Então, o seu melhor. Frente e trás. Bora. Empurra. Vai. Não para. Força. Vai, gente. Liga o tubo. Alterna a perna e bem. Solta o ar. Vai. Mais. Mais. Força. Em. 3 segundos apenas. Não desiste. Vai. Solta o ar. Você consegue. Ah! Estou morrendo também, gente. Respira. Alcanhar. Para finalizar. Corrida. Empurra a lona para baixo. Você já sabe. Salta. É a última. Vamos. Bora, gente. Uh! Tchau, gordurinha. Tchau, gordurinha, gente. Vem. Vem uma nova mulher. Vem um novo homem. Uma nova pessoa. Vem. Você consegue. Bora. Força. Dá o seu melhor. Vai. Capricha. Você pode. Vai. 20 segundos. 20 segundos. Uh! Morreram aqui. Mas não vou parar. E nem você. Vai. Força. Vai. 10 segundos. Empurra. 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 Abre o peito. Vai. Uh! Toca em ar. Puxa ar. Respira. Volta a calma, tá? Respira. Abre. Puxa o braço. Solta. Frente. Abre o peito. Gente, acabou a aula, gente. Tem como sem ficar. Respiração. Ocegante, tá? Uh! Calcanhar. Sorriso no rosto, gente. Sorriso de? Pissão cumprida, né? Ganhamos mais saúde. Certo? Respira um pouco. Solta o ar. Pessoal. Bastou a frente um pouquinho? Primeiro dia, hein? Apenas o primeiro dia. Tá? Ó, amanhã tem o segundo dia do desafio, hein? Ficina mais interna, tá? Eu espero você. Conto com você aqui, tá? Combinado? Te aguardo, hein? Às 19 horas. Até logo. Tchau. Ficina mais. Ficina mais. Música 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 Ficina mais. Ficina mais. Ficina mais. Legenda Adriana Zanotto